Boa tarde, aqui é mais um vídeo aí pra gente divulgar aí ó, o que a galera tá comprando e achando que é carne primeira e não é, mais uma vez aí ó, comprei no Carrefour ó, aranha de alcatra, nunca tinha visto, olha lá, mas por ser alcatra, uma carne boa e tal, enfim, comprei, ao chegar em casa, abrir o pacote, a carne tá aqui, parece que são retalhos de carne, não sei exatamente se é carne de alcatra, que carne é essa, mas parece ser retalhos, olha a quantidade de sebo na carne, não é gordura, é sebo ó, isso é sebo, tá, não tem nenhum pedaço que você fale que é uma carne bonita, isso aqui é tudo enrolado, eles vendem assim ó, enrolado a parte do sebo pra dentro ó, pra mostrar, agora olha a quantidade de sebo que eu tirei num pacote aí de um quilo de carne ó, tá aqui ó, essa é a qualidade da friboia aí ó, que a galera vê, eu acho que uma carne dessa daqui eles tem que levar pra fazer ração, mais adequado aí, ou realmente fazer uma coisa certa aí, fica o recado aqui ó, não comprem aranha de alcatra, não comprem, realmente é uma teia de aranha que não vale nada, valeu aí, até mais.